Mas tá dando seta pra cá e vai pra faixa de lá tia, não entendi nada tiozão Tudo enrolado, dá seta pra cá e vai pra lá Tá piscando irmão, peraí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão, tá gravando Então é isso aí tiozão, trocamos o pneu, agora nós estamos com o pneu Tecnic né tiozão Pessoal lá da JP Motos, muito obrigado ao Jader aí pelo apoio né meu Também é patrocinador do canal, tudo que eu preciso ele faz lá pra mim E os links aí e os endereços e os telefones, os respectivos telefones aí dos patrocinadores do canal Tá tudo aí na descrição desse vídeo Tá pra entrar mais, mais dois patrocinadores né Mas é isso aí Meu muito obrigado aí a todos que estão acreditando aí no canal Barbeiragem Posto de Caldas Na correria das entregas sempre E que venha mais patrocinador tiozão, porque o Youtube não dá dinheiro não Tá de brincadeira tio Olha o papai ali Salve papai Salve pro Luiz, é nóis Mas então vamos lá, nós trocamos aí o pneu Colocamos o pneu Tecnic e o pneu Leverin Matrix Que tava aqui na moto, pneu traseiro Cês podem ver aí, tava numa situação deplorável já Já tava na lona tiozão Nós trocamos ele com 60 mil, certo? Então o resultado foi Ele rodou 74 mil e quatrocentos Mais né, 74 mil e quatrocentos e pouco Tá aí a foto aí do pneu na situação que estava Tava triste Pior de tudo é que o desgaste do pneu Leverin Matrix no meio aí foi excessivo né cara Apesar ainda do limitador O limitador já bateu já Realmente já tava na hora de trocar Porque eu fiz um vídeo anterior aí Tava com 72 mil duzentos e alguma coisa 71 mil duzentos e alguma coisa Mas eu ainda rodei até os 74 mil Entendeu? Então quer dizer É, o limitador ainda tava acusando que tava bom Mas o meio do pneu cê pode ver aí que ficou sem condições Aí nós já trocamos, colocamos um novo pneu Tecnic Tá aí, cês viram aí no vídeo anterior Que a gente fez um boxing Então podemos dizer que o pneu Leverin Matrix Na Fazer 250 No motoboy que roda na faixa aí de É, 800 a mil quilômetros por semana Esse pneu durou 14 mil e 400 quilômetros Eu peguei a moto exatamente com 60 mil Ela tinha virado 60 mil É redondo, redondinho Ela virou, quando eu fui levar ela no mecânico Ela tava com 59, 900 e pouco né Logo que eu peguei ela, ela já virou pra 60 mil Então de 60 pra 74 mil e 400 Deu 14 mil e 400 Rodamos 14 mil e 400 quilômetros Com o pneu Leverin Matrix É, certinho A medição tá correta, né É, exatamente Exatamente essa quilometragem Sei lá, eu acho pouco né Eles falam que O pneu roda aí na faixa aí de 20, 30 mil né Parece que tem até Garantia né meu Eu nunca, eu nunca Recebi garantia de pneu não Tiozão Porque eles falam que As ruas das cidades Do Brasil Tem muito buraco e tal Não Tiozão Um cara corredor Tiozão Vai Tio Isso Bonito Então tá jóia Vamos encerrar esse vídeo por aqui Esse vídeo aí então É o vídeo da troca né Do pneu Leverin Matrix Para o Tecnique É nóis Tamo junto Sempre Muito obrigado aí A todos os patrocinadores E principalmente a Tecnique Que nos presenteou aí Com o pneu de qualidade É nóis Tamo junto Amém Aleluia Glória a Deus Que bom que você tá aí Pra receber mais uma palavra Do Senhor Uma palavra muito bacana Porque a gente às vezes Passa momentos da nossa vida Assim Enchendo a nossa vida Nossa cabeça Nosso coração Com pensamentos e sentimentos Que não tem nada a ver Inseguranças Medos Nós já vamos criando Sabe Aquele receio Aquele temor Eu tô com medo Disso acontecer Nós temos que encher Nossa cabeça Nosso coração Com as coisas Que Cristo já fez por nós Encher a nossa vida Das obras Da chamada Obra consumada de Cristo Daquilo que Deus já fez Em favor de vida Da vida de tantas pessoas Daquilo que tudo Tá escrito na Bíblia Eu preciso encher O meu coração E minha mente disso Pra que isso gere Esperança Expectativa Gere fé na minha vida Amém Olha o que que diz Esse texto aqui Salmo 77 Verso 11 12 Diz Recorda-me dos feitos Do Senhor Lembrado estou Dos teus milagres De outrora Penso em todas As tuas obras E medito Em teus prodígios O que que o salmista Aqui tava fazendo Ele tava lembrando Daquilo que Deus Já tinha feito Na vida dele Daquilo que ele tinha Ouvido os pais dele Contar pra ele Das libertações Do mover de Deus No povo de Israel Do mover de Deus Na vida deles Da família deles Você precisa Sabe Cultivar isso na sua vida Encher tua cabeça Encher tua mente Diz daqui Meditar Nos prodígios de Deus Lembrar das obras De Deus Daquilo que ele já fez E daquilo que ele é capaz De realizar em sua vida E você Isso chama-se fé Porque a fé Vem pelo ouvir O ouvir aquilo que Cristo fez O ouvir o Evangelho A fé não vem baseado No que você faz Mas a fé Ela é fundamentada Naquilo que Cristo Já fez em favor Da sua vida Amém? Que você e eu Enchemos as nossas mentes E o nosso coração Com aquilo que o Senhor Já realizou Aquilo que Os prodígios E os milagres Do Senhor Em todo Esse tempo De terra Em todo esse tempo Das nossas vidas Amém? 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 Obrigado.